No quadro Ize Responde, o professor Eduardo Cunha esclarece dúvidas sobre a relação matriz-reprodutor. Olá amigos da TV do Bell. Hoje estaremos respondendo a dúvida do senhor Nilo de Lima, da cidade de Leme, São Paulo. Ele nos pergunta qual a relação de matrizes para reprodutor. Seu Nilo, na monta a campo é necessário um reprodutor para cada 30 fêmeas. Isto se deve devido ao desgaste muito grande do animal no procurar as fêmeas no cio. No caso de monta controlada, onde é utilizado o rufião para marcar as fêmeas no cio, o senhor poderá utilizar um reprodutor para cada 60 fêmeas. A outra dúvida do senhor Nilo é a questão se o reprodutor deve ficar permanentemente junto às fêmeas. Não, ele não deve ficar o tempo todo junto às fêmeas. Ele deve permanecer em um período máximo de 60 dias, ser retirado para um descanso. E isso, além de preservar o estado de rigidez dos animais, permitirá a concentração de nascimentos. Esse nascimento ocorrerá todo numa mesma época, facilitando o manejo dos animais, bem como o senhor obterá mais sucesso em sua criação, visto que o senhor terá que despender de mais cuidado somente numa época, evitando assim a maior mortalidade de cordeiros. Caso o senhor queira que nasça o ano todo, o senhor poderá deixar o reprodutor junto. Porém, o senhor terá um desgaste muito grande do animal em nascimentos espaçados, o que exigirá uma mão de obra muito grande. Obrigado, amigos. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do e-mail Ovinos, arroba iz.sp.gov.br